Música Prepara que agora é hora de estudar história pra história Minha idade é antiga só por hora Vai ser uma viagem muito maravilhosa Você vai ficar de cara quando olha brincar A história não inicia sempre, eu sei Muito importante você aprender Os corretos têm o mesmo, adquire o poder Ata com o pé, no brilho, nunca Feche os olhos, fique imaginando Como vivia o ser humano Sociedade evoluiu com os anos Um de uma hora pra outra Terminou com coisas poucas Feche os olhos, fique imaginando Como vivia o ser humano Sociedade evoluiu com os anos Um de uma hora pra outra Terminou com coisas poucas Prepara que agora é hora de estudar história Na idade antiga muita coisa rola Surgia a escrita de nações poderosas Você vai ficar de cara quando olha Prepara Oriente ou Egito é conhecido, eu sei As civilizações mesopotâmicas também Lobinão e os sumérios tiveram poder E também entre os felizes Espeitas muito mais Enfim, até ninguém se desbatando Se os gregos estavam tudo dominando O período quase que estava bombando Mas também é quem se informa Muito bacana a história Enfim, até ninguém se desbatando Se os gregos estavam tudo dominando O período quase que estava bombando Mas também é quem se informa E já não vem na história Na história Na história Na história Na história Aprenda Na história Obrigado.